Olá, esse é o Espaço Feminino, produção aqui da nossa Boas Novas. Bom ter vocês com a gente nesse programinha para conversarmos no nosso tema saúde e vida sobre assuntos que envolvem nossas emoções, comportamentos, cognições. Mas o programinha tem uma inclinação muito grande, uma ênfase muito grande nesses assuntos. A pauta de hoje é uma pauta muito interessante. Vamos falar sobre a mentira com as psicólogas Natasha Menezes e Sheila Veloso. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada mais uma vez. E não é mentira de verdade. Obrigada mesmo, Natasha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sheila, por estar aqui. Obrigada. Assim, estava conversando com as meninas antes de a gente entrar no ar, que é um grande prazer fazer o programa com vocês. É muito, para mim, é muito, eu me sinto confortável, né? Porque a gente sabe que conseguimos, assim, pensar juntas bem nos assuntos, nas pautas. Mas isso me deixa segura, porque o pessoal de casa merece, assim, o melhor realmente. E estar com vocês é muito legal. Agora, a mentira é a nossa pauta de hoje. E a mentira, ela é muitas vezes um recurso, Natasha, usado para proteção, para fugir de alguma saia justa. Existem até as pessoas que dizem que tem uma mentira branca. Como se a gente fizesse colorir a mentira, né? Sei lá. Enfim. Mas é um recurso, então, a mentira? É, a mentira pode ser usada de diversas formas, né? Para diminuir a culpa, né? Para mascarar algo, algum sofrimento que existe. Então, para ele não entrar em contato com aquela realidade, ele cria uma outra fantasia para dar conta daquela situação. Então, assim, a mentira pode ser usada de diversas maneiras, né? E é engraçado que uma vez, uma pessoa contou um fato que a pessoa, o professor diante da classe, dizendo aos seus alunos, por algum motivo falando sobre mentira, verdade, ele dizendo que nem toda verdade precisava ser dita. Entende, Sheila? Aí, uma aluna disse, não, toda verdade tem que ser dita. E ele, nem toda verdade precisa ser dita. Daí, ficou aquele impasse, aquela coisa toda e ele pediu para ela da seguinte maneira, por gentileza, sua gorda, você poderia não me interromper mais? Aí, ela ficou abalada com aquilo e ele disse, pois é, eu falei a verdade, eu não menti. Agora, para você ver que nem toda... Não é necessária, né? Assim, verdade precisa ser dita. Quer dizer, eu estou colocando dessa forma exatamente para provocar uma reflexão, entende? Sheila, porque muitas vezes a pessoa entende que a minha bandeira é falar a verdade. Então, eu falo a verdade e não importa o que isso venha a acarretar. É, a gente também pode entender a mentira como uma forma até de proteger esse outro. É, assim, eu não preciso falar essa verdade nua e crua, ela não precisa saber de tudo. É uma forma até de você proteger. Estou feia? Tá. Isso é uma mentira, isso é uma verdade nua e crua que vai ofender a pessoa. Você pode achar uma outra forma de falar. Eu lembrei do meu filho. A criança é muito livre com relação a essa coisa de mentira, verdade. E ela, meu filho, uma vez foi bem pequena. Ele entrou numa sala, no trabalho que eu tinha, na Boas Novas, e a pessoa perguntou para ele. Isaac, eu era mais bonita nessa foto ou agora? Aí ele saiu com a saída super... Criativa. Interessante. Vamos falar de outra coisa? Melhor, né? Vamos falar de assunto. Eu penso assim, essas verdades e mentiras... As verdades para quem, né? Porque, de repente, o professor acha essa aluna gorda, mas será que ela se sente gorda? Pois é. Então, assim, a verdade e a mentira é um pouco relativa, né? É, assim. Nós não estamos aqui tentando levantar bandeiras e criar qualquer outra... Criar entraves, dificuldades. Nós queremos aqui simplesmente pensar com você e provocar uma reflexão muito interessante sobre a mentira, porque ela também, ela pode ser muito destrutiva. Não é isso, meninas? Exatamente. Ela pode destruir algo muito precioso, que é a confiança. E nós precisamos pensar nesse assunto de uma forma muito coerente e inteligente. Cuidadosa. Cuidadosa, sensata, ponderada. Eu acredito que hoje o assunto, o nosso assunto vai ser bem legal. Agora, eu queria saber uma coisa de vocês. Gostam de peixinho? Eu gosto. Gosto. E achei que eu pensei um gosto. É pra falar a verdade? Eu vou ficar de pé, então, porque eu vou ter que ir lá com o nosso chefe. Mas essa é pra falar a verdade? É pra falar a verdade? É pra falar a verdade, é pra ser feliz. Pois é. Pra te fazer feliz. Eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu gosto. Chefe José Macera, tudo bom? Tudo bem, Marcia? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite. Acatou o convite, o nosso convite. E hoje tem as fotos do Instituto, não é isso, chefe? Instituto Macera. Pois é. Nós pedimos ao chefe que quando ele quisesse retornar, trouxesse pra gente algumas fotos do seu trabalho lá, até pra poder convidar o pessoal de casa pra se aproximar, não é isso? Com certeza. Estaremos lá fazendo um projeto social, que é levar gastronomia pras pessoas mais carentes. Beleza. Max, você já foi apresentado o meu exemplar? Já. Então vamos lá. Couve-flor, brócolis americano, cenoura. Temos aqui duas ervas que não são muito comuns. Aqui está o manjericão roxo e aqui a manjerona. Manjericão roxo. Manjericão é lindo, né? É. E um aroma muito agradável. Nossa, ele é lindo, é sensacional. Não é comum as pessoas conhecerem isso aqui, que é o manjericão roxo. Nossa, que perfume, gente. Esse aí é a manjerona. Gente, a manjerona perfumada, muito perfumada, muito perfumada. Então, hoje nós vamos curtir com o chefe José Macera o nosso peixinho com brócolis, couve-flor e cenoura. Saudável, cozido nos seus próprios líquidos. Vai ser embalado num filme plástico, vai ser cozido nos seus próprios líquidos. Que legal. Tá vendo? Imperdível hoje o nosso espaço. E também agora pra gente poder continuar essa caminhada boa aqui com você, é legal a gente parar um pouquinho e fazer um momento de oração, que é uma hora em que a gente decide pegar um texto da Bíblia e palavras que nós acreditamos que elas nos ajudam a realmente acertar o alvo nas nossas reflexões. E essas são palavras de Jesus que nos convida a fazer com os outros aquilo que nós queremos que as pessoas façam com a gente. Gente, que coisa bonita, que convite precioso. Eu quero muitas vezes um abraço e fico, me abraça, me abraça, ninguém me dá um abraço, ninguém me dá um abraço, mas ao invés de eu sair desse movimento, ir à ação, abraçar também, Quero amar, quero ser amada, quero ser perdoada, preciso perdoar, quero ser amada, preciso amar. É o movimento que Jesus nos convida a viver hoje. Não deixa pra amanhã não, hoje. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Hoje é dia de perdoar mais, hoje é dia de rapidamente considerar mais, compreender, ter um coração mais livre, suave, leve de ofensas. O texto da nossa oração está no vídeo. Nós acatamos o teu convite, Jesus, para fazermos aos outros o que queremos que eles façam conosco. E que hoje seja um dia que essa palavra nos inspire a agir, a sair do discurso, do mundo das ideias e a agir, a começar a agir dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que estão perto de nós. A começarmos a começarmos a compreender mais, a nos dedicarmos a ouvir corretamente, a nos dedicarmos, Senhor, a uma aproximação sincera com os outros. Senhor, se hoje essa querida está querendo muito um abraço, que ela possa ter esse movimento de aproximação. Se ela tanto quer falar com essa pessoa, que ela mesma se movimente em ligar, em ir ao encontro. Que hoje, Senhor, esse convite seja catado pelos nossos corações. Te agradecemos por essa inspiração no nome de Jesus. Amém. Coisa simples, né? Jesus é muito simples. A Bíblia diz isso. Ali em Eclesiastes, no capítulo 7, o último versículo, diz que Deus criou tudo simples. O homem que complicou tudo. É bem assim mesmo. É simples, né? Então, hoje, quero muito falar com o ciclano, mas ele não fala comigo. Mas que tal ligar? Que tal ir ao encontro? Hoje é esse dia de acatarmos esse convite maravilhoso de Jesus. Vamos ao intervalo e voltamos já. Pois é, voltando com o espaço feminino, eu não sei o que acontece com essa equipe de produção do espaço feminino que tem uma obsessão por farinha. Que eu não entendo isso aqui, gente. Supermax fica com essa novela mexicana. Chefe, insistência, né? Eu acho que tem que... Olha, Natasha e Sheila têm consultório, gente. Psicológico. Se vocês quiserem dar uma saída desse lugar, dessa obsessão por farinha, Pelo amor. Mas esse é outro programa. Vamos fazer um obsessão por farinha. Brincadeira. Vamos lá, chefe. Vamos lá. Bom, nós hoje vamos usar esse sal, que é o sal do Himalaya, o sal rosa. É um sal com menos teor de sódio. E ele proporciona uma vida mais saudável. Ok. É que o peixe, às vezes as pessoas sempre têm o cuidado de comprar e ver aqui a guerra, mas eles usam alguns produtos que fazem isso ficar bem vermelho e enganam as pessoas. Então, observe sempre os olhos, a textura da carne e também as guerras. Aqui nós vamos fazer o corte dele. Vou cortar da maneira mais simples. Aqui em casa, a pessoa pode fazer. Interessante, que ao invés de fazer um filé que seria mais trabalhoso, você corte as postas e, após cortar as postas, você separa aqui o que você quer. Já visto que eu já vou cortar ele dessa forma para ele ir para a preparação. Nós temos aqui, cortei uma posta. A segunda. Olha, a entendida de peixe vai perguntar. Que peixe é esse? Esse aqui é o namorado. Ah, namorado. Existe também, que eles vendem também como namorado, mas é o namorado batata. Pode ver pela cabeça que ela é mais robusta. Esse é o namorado verdadeiro. A carne é mais resistente. Tem um namorado que ele não é o verdadeiro. Ele é vitíruso. Atenção, meninas solteiras. Tem namorado que não é o verdadeiro. Esse é outro programa, né, menino? Esse é outro programa. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Então, aqui, já fiz algumas postas que já vai dar. Vou utilizar o limão para fazer o tempero desse peixe. Gente, agora um peixinho assim, é tudo de bom. Eu amo peixe. Vou temperar ele com o sal do Himalaya. O limãozinho já vai dando até um certo... Já vai até dando um certo cozimento, né? Isso, com certeza. Já vai dando um cozimento. E como ele vai lá na água quente, ele vai cozinhar com o seu próprio líquido. Os contatos do nosso chefe José Macieira estão no vídeo, inclusive o site do Instituto Macieira. Agora, nós vamos pegar aqui o brócolis americano. Eu, sim, eu prefiro muito mais esse brócolis do que aquele outro. Eu acho esse mais saboroso. É, e ele também é bem mais bonito, fica mais... O prato fica bem mais decorado. Pra mim, é mesmo por conta do sabor mesmo. Eu acho ele mais... Mais saboroso ele. Tô cortando ele, Marcia, o mais pequenininho possível, pra que o cozimento possa acontecer e ele... A intenção é que ele fique al dente. Já tá aí. Vou colocar aqui na vasilha. E já foi higienizado a couve-flor. Quando eu era pequena, minha mãe fazia uma salada com couve-flor, que era sensacional. Aí eu faço, mas não fica no mesmo gosto. Não tem jeito. Enquanto a couve-flor tá sendo aí cortadinha, a gente podia dar uma olhadinha nas fotos, né? Mas é mesmo. As fotos lá do Instituto Macieira. Aí, chefe, aí são... Esse é o caminhão escola que nós temos, onde nós levamos a gastronomia e acompanhado dele, aquela parte de trás, são três consultórios, onde é atendimento médico, psicológico e atendimento jurídico. Naquela parte de trás são três consultórios. Instituto Macieira salvando vidas. Olha lá o pessoal todo indo, chegando. E aí, aí vocês montam uma... Olha. Esse aí é o laboratório, dentro do caminhão. Nós montamos todo esse espaço na frente do caminhão. Ah, tem forno, né? Esse é forno? É um forno combinado, é um forno que faz um cozimento a vapor. Legal. Fogão, tem um laboratório completo. Esses aí são os chefes voluntários. Que bacana. Parabéns mesmo. Essa é a parte dos consultórios. Aham. Esse ele é aberto já, antes do funcionamento, ele já é com os alunos. Olha aí, o chefe. Esse é o nosso chefe voluntário também, se formou na faculdade comigo. Chefe Estevam. Muito legal. Parabéns, parabéns mesmo. Aí você está acompanhando fotos do trabalho do Instituto Macieira, não é isso? Isso. Aí é o laboratório que nós montamos, que fica na sede do Instituto. Muito bom. Parabéns, chefe. Obrigado. E assim, no site, o pessoal acompanha onde é que vocês vão passar, a programação de vocês, não é isso? Isso. Como entrar em contato. A intenção que nós fizemos agora, com a inauguração no dia 4, do laboratório, da sede própria, a nossa intenção é fazer os instrutores. É formar os instrutores para que em 60 bairros do município do Rio de Janeiro, eles possam estar ensinando a gastronomia. Legal. Eu posso ajudar aqui? Pode, por favor. Obrigado. Bom, aqui nós temos o peixinho temperado com limão e aqui o brócolis, a couve e a cenourinha. Isso. Agora vamos botar as ervas. Mais um pouquinho dela aqui. Fica perfumado tudo, né? Muito perfumado, né? Se manjericão, é manjericão roxo. Mas se não achar, escolhe o da... A erva pode ser de preferência. Aqui a pessoa gostar. Boa que você tem. Então é assim, é o que temos para hoje. Quanto mais parece que corta, mais perfume vem, né? É, chega o momento que você... É bom não cortar mais, senão você começa a perder o suco. Legal. Daqui da erva. Então aqui, vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar um pouquinho aqui também. E a manjerona. Agora é importante que a gente coloque um pouquinho de sal. aqui. Os legumes, lembrando que eles estão cruz, né? O azeite. O azeite. A receita é simples, saudável. Agora nós vamos para a parte que é importante, que nós vamos colocar no filme plástico. Esse filme é o filme que as pessoas usam em casa. Está aqui com o júcio de pão da luva? Será que nós vamos montar? Fecha Tá bom E aqui vai entrar os legumes O importante agora, Márcia, é que tire o máximo possível do ar Tem que dar algumas voltas Isso, aqui Vamos cortar Vou abrir de novo Pra poder amarrar E agora ele vai assim Ah, ok Vamos fazer o fechamento aqui Sempre tentando tirar o ar Dessa forma o máximo possível Primeiro um nozinho aqui A gente dá numa extremidade Vira-se ele Acondiciona bem Dá um outro nozinho Tira o ar Olha Dando um outro nozinho do outro lado Pra ficar bonitinho E agora Ele vem para o cozimento Com cuidado Pronto Já tá aqui Cozimento Na água fervendo Em torno de 20 a 25 minutos Muito bem Simples, fácil Uau Muito legal Ok Ó, você que tá acompanhando o nosso espaço Tem a cartelinha com todos os ingredientes Que o chefe José Maceira vai dizer pra você Pode dizer, chefe Posso, hein? Vamos lá É 200 gramas de posta de peixe De preferência De carne branca 100 gramas de brócolis americano 100 gramas de couve-flor 50 gramas de cenoura ralada 1 limão Sal a gosto Ervas também a gosto E 50 ml de azeite Tô bem Agora, olha Supermax Chega junto aqui Que vai ficar quanto tempo aqui, chefe? 20 a 25 minutos Numa panelinha com água fervendo Ó, nosso peixe Vai ficar de 20 a 25 minutos Tanto de bom, não é isso? Muito bom Parabéns pelo trabalho do Instituto, viu? E eu espero que vocês continuem com esse ânimo, com essa força Levando esse desejo de ensinar, de compartilhar conhecimento com todo mundo Ok Obrigada mesmo Lá na sede vai ter um espaço que é destinado às pessoas Segredos de Família Onde as pessoas vão dar a sua própria receita Vão lá E eu, na realidade, vou ser o ajudante A pessoa da couve-flor pode estar convidada pra ir lá Que legal Bom mesmo Então é isso Você que tá fazendo aniversário hoje e tá curtindo o nosso espaço com a gente Felicidade No vídeo, seu presente O mesmo convite que oramos Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 12 Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês Por isso que o chefe Macieira faz essa bênção que é de sair e levar toda essa bondade e compartilhar esse conhecimento, né? É uma satisfação muito grande, na realidade, ser solidário às pessoas que mais necessitam Eu acho que é uma satisfação muito grande Eu que tive uma infância muito difícil, hoje eu tenho o prazer de fazer isso Conta com a gente, viu? Muito obrigado Conta com a gente nessa divulgação desse projeto tão bom que aqui a gente tá contigo nessa história Obrigado Bom, eu vou agora, continuando o nosso programinha O tema de hoje, o tema saúde e vida A história hoje é a mentira A mentira com Natasha Menezes e Sheila Veloso, psicólogas Lembrando que o contato das psicólogas do programa estão no vídeo Cada take tem uma informação aí, um contato no vídeo Bom, meninas, vamos então falar da mentira A ideia é a gente pensar e refletir sobre essa pauta, né? E, assim, Natasha, muitas vezes a mentira, como nós colocamos no primeiro bloco Se o pessoal não assistiu, tá assistindo a partir de agora, né? A mentira é utilizada como um recurso em algum momento Pra não enfrentar, o não enfrentamento, né? É, utiliza a mentira pra poder não dar conta com aquele sofrimento Ou aquela questão e acaba criando uma fantasia Ao invés de trazer a realidade à tona Até mesmo pra dar conta, né? Desse sofrimento, dessa questão que tá passando E aí acaba criando uma outra história Ou até mesmo pra se isentar de culpas, enfim Pode ser utilizada em diversos recursos Agora, Sheila, em algum momento, o utilizar da mentira Como esse recurso para uma forma de não enfrentamento Pode se tornar um grande Eu não queria usar essa palavra, mas um vício Sim Pode chegar a um ponto de dar a pessoa a ser uma mentirosa compulsiva Uma questão patológica mesmo Porque a pessoa, ela já não vive mais a realidade dela Vai inventando uma mentira e tem uma outra que justifica aquela mentira No final das contas, ela própria tá acreditando naquela mentira E ela não consegue mais sair daquele mundo Porque a mentira, a gente não mente à toa Ela nos traz algum benefício em algum momento E a partir do momento que eu consigo inventar tantas histórias E aquilo ali me torna popular Aquilo ali me torna uma pessoa interessante Aquilo ali me torna uma pessoa legal Eu não sou essa pessoa Mas eu criei esse personagem E esse personagem, ele é tão bem aceito por todo mundo Eu termino entrando naquele mundo E dificilmente eu consigo sair dele Porque ele, pra mim, é melhor do que a realidade que eu tô vivendo E muitas vezes é necessário até, Natasha, constatar Que nós estamos fazendo o uso da mentira Muitas vezes nós não aceitamos isso, né? Não, não, eu tô no... Eu não minto, não, de jeito nenhum Eu não tô mentindo, como assim eu minto, eu não, claro que não Mas vivo um estilo de vida que não é o que é o meu real Entro em contato com pessoas que exponham esse estilo de vida Que em algum momento elas me aceitam Porque eu tenho aquele estilo de vida Então, é interessante constatar também o quanto que nós fazemos uso da mentira Mesmo sem perceber O uso da mentira evitando até propriamente o contato, né? O contato com você mesmo dentro da sua própria realidade A gente tem que pensar que a mentira é utilizada também, né? Até pra questão social que a gente trouxe, né? E aí pensar em qual a intensidade aquela mentira tá sendo desfuncional pra você e pra sua família Pelo seu sistema, né? E aí a gente pode chegar na compulsão, né? Como a Sheila disse, né? Que ela já intensificou muito Mas também tem um outro tipo de mentira da psicose também, né? Que são os delírios Então, a gente também tem que tentar entender que mentira é essa, né? Até que ponto vai ser funcional pra você Até que ponto não é funcional, né? E a partir do momento a mentira, né? A gente é treinada a mentira o tempo todo O tempo todo O tempo todo Desde a infância, né? É um treinamento que muitas vezes nos coloca no lugar, Sheila Do politicamente correto É a chamada mentira branca, né? A mentira social Porque a gente fala muito da verdade De ouvir a verdade Que a gente quer a verdade Às vezes a gente não tá nem preparado pra essa verdade Que a gente tanto quer E a verdade que o outro tem pra nos dizer Às vezes vai nos machucar Então, né? Já dizia Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam Às vezes eu sou mais feliz Ouvindo uma coisa que não seja tão cruel A gente pode falar o que a gente pensa pro outro Mas não necessariamente eu preciso ofender De repente eu consigo achar uma outra forma De ajudar ou de falar o que eu penso Mas sendo mais assertivo, talvez Isso, eu acho que no próximo bloco A gente pode pensar nessa nossa Muitas vezes Preguiça De não buscar os melhores caminhos Pra falarmos o que realmente precisamos falar E achamos que a mentira é o recurso que cabe Mais rápido E mentira a trabalho Exatamente É um trabalhão Agora vamos ao intervalo e voltamos já já Voltando ao nosso espaço feminino Então é isso No tema Vida e Saúde de hoje A ideia e a proposta da nossa pauta É conversarmos sobre a mentira E hoje com as psicólogas Sheila Veloso e Natasha Menezes Nessa conversa Bem legal Lembrando que você pode Fazer uso aí do nosso e-mail Espaço Feminino Entrar em contato E assistir o programa Nesse horário Ou na sua reapresentação Pelo nosso site www.boasnovas.tv Bom gente Na conversa de hoje Sobre mentira No bloco anterior Nós falávamos sobre o trabalhão que dá mentir E muitas vezes Vivemos uma vida também muito superficial Em que não queremos nada muito profundo Mas imediato, rápido E queremos muitas vezes provar o tempo todo Que você pode de repente me apreciar Que eu sou digno de apreciação Enfim, quero sua apreciação Muitas vezes queremos pertencer a grupos E para isso usamos alguns recursos Para esse pertencer Enfim, a ideia é Pensar hoje aqui Como é que fica isso, Natasha Quando eu quero o tempo todo Numa relação em que ela tem que ser o tempo todo Superficial Rápida Eu começo a fazer o uso da mentira Para poder Entrar nesse contexto É, você vive numa situação Onde você não tem contato com você mesmo Porque tudo está bem Tudo está um mar de rosas Ou você vive uma vida Que não é da sua condição Não é o que é realmente as suas necessidades Então a partir do momento que você acaba não dando olhos para as suas necessidades Alguma coisa vai ficar desfuncional ali Alguma coisa vai ficar defasada Começa a pessoa então a entrar num caminho de deprimir Isso também tem muito a ver com a questão da baixa autoestima As pessoas com baixa autoestima Elas tem uma tendência a tentar se mostrar diferente do que ela é Então se eu sou insegura, eu tento, eu vou para o outro extremo Eu sou uma pessoa, eu me mostro uma pessoa super segura E que todo mundo olha e fala Nossa É que eu gostaria de ser É que eu gostaria de ser E aqui eu vejo que você também gostaria de ver Exatamente E aí eu simplesmente forjo aquela imagem que não é verdadeira Exatamente E essa situação de estar o tempo todo tentando fazer driblar a verdade Contando o que é conveniente Contando apenas o que vai te interessar Ou o que vai promover o interesse teu a meu respeito Omitindo Tem alguma hora que isso começa a ficar problemático? Sim Sim A gente, a mentira ela começa a funcionar E aí a pessoa começa a achar interessante A compensação que ela tem naquela mentira Então eu começo a mentir Eu tenho alguns ganhos com aquilo Eu vou ter algumas perdas E aí a pessoa vai colocar na balança Enquanto o ganho dela for maior Ela vai continuar seguindo por aquele caminho Talvez chegue uma hora que ela se dê conta Talvez seja descoberto Talvez se prejudique Talvez prejudique alguém E aí chega o momento em que se dê conta De que realmente aquilo ali chegou num ponto que precisa de uma ajuda Natasha, às vezes nós fazemos um mundo que ele é apenas o ideal Ele não é o real Isso a gente vê muito nas redes sociais Eu vejo comentários de pessoas de edição de foto Se bota a magrinha Se bota sem aquela verruginha que tinha na testa E vai tirando E vive uma imagem Até a questão da autoimagem da autoestima Que não existe Ou você bota sempre Você está super bem E acaba não se expondo Exatamente Todo mundo é feliz É, e muitas vezes a gente está deixando a vida passar, não é? Por entre os dedos Porque a gente, em algum momento a gente vai se questionar Onde estou eu? Nessa história Quem sou eu nessa história, não é? Eu sou o título que eu coloquei emblemático na minha vida? Eu sou essa pessoa que eu mostrei para todo mundo e que ela realmente não sou eu? Eu sou a mãe infalível? Eu sou a doutora X? E fica exatamente esses títulos, papéis, essas funções Eu sou o que eu gostaria de ser Eu sou o que eu sou Eu sou o que as pessoas me enxergam Onde é que eu estou nisso tudo? Aliás, a gente nem sabe às vezes quem é Porque já tem tanto personagem Tem tanta gente misturada aqui dentro Tantas máscaras E fica difícil Isso, a realidade, a verdade É que muitas vezes nós realmente precisamos Estar imbuídos de Do saber fazer o que precisamos fazer E isso não é mentira É porque, por exemplo Se eu em casa Quero lidar Dentro da minha casa como psicóloga Eu não vou ser a Márcia, não é? Se eu dentro do meu consultório Vejo uma situação em que quero ser a mãe Eu sempre falo Você vai para um casamento de biquíni Vai para prédio longo Sim Então assim, cada situação Cada ambiente Você tem que se adequar em relação ao sistema Isso não é mentira São papéis que nós colocamos É interessante a gente pensar isso também Porque esclarece um pouquinho O que é que vem a ser Porque muitas vezes você diz assim Ah, então eu estou aqui Fingindo que eu sou uma coisa Quando eu não sou Não, eu estou aqui imbuído de um papel Porque a gente como psicóloga Escuta muito isso Porque a gente como psicóloga Não, você como psicóloga Você não pode pensar nisso Não, mas eu sou mãe Como mãe eu penso Então assim E é interessante que Às vezes existem algumas coisas Que nós fazemos Entramos numa rota De tentar segurar algumas coisas Que até não dá para segurar E aí acabamos Eu acho tão interessante que Quem é médico Tem que ter Tem que ter o grande saber Tem que saber todas as doenças Tem que saber sobre tudo E não pode ficar doente E não pode ficar doente O crente Não pode ter isso Não pode ter aquilo Não pode ter tristeza Não pode ter depressão Só tem que ser alegre Tem falta de fé Pois é O psicólogo tem que ter Todas as respostas do mundo Super equilibrado Por favor, né? Não é? Para passar credibilidade Para as pessoas Você não pode nem ser você Você não pode ser muito alegre Porque as pessoas podem te olhar E falar Não, mas vem cá É assim mesmo? Ela é meio maluquinha Então, não é? Então assim Até isso as pessoas exigem de você Não entendem que você é você Mas quando você entra No set Quando você é um dentista E você entra lá No seu consultório Você ali está sendo dentista Mas quando você sai Você é uma pessoa Como outra qualquer E isso não significa Que você é menos um Ou menos outro ali dentro Pois é O chefe, por exemplo Está na casa dele Só que chega uma hora Que ele lá na casa dele Não quer fazer a comida, né? Quem nunca? Não quer fazer a comida, né? É, não Eu acho que é muito interessante isso Porque nos coloca num lugar Por muitas vezes, Natasha De compreensão a respeito De quem nós somos E da exigência tão grande Que nós nos colocamos E que nos faz mentir É, na verdade É, na verdade assim Antes de qualquer papel Que a gente assuma Nós somos pessoas E ser humanos Né? Então antes de você ser mãe Que tem uma função Uma ideologia de mãe Tem Você é uma pessoa Né? Mais do contato Então também é importante Pensar nisso Agora Sheila Quando a pessoa Quer realmente Está se dando conta Né? Nossa, eu realmente Eu preciso entrar em contato Comigo mesmo Eu preciso começar Eu preciso ressignificar Minha vida Nesse sentido De entrar em contato Com a verdade Me apropriar dela É difícil Mas não é impossível Não é isso? Não, de forma alguma Assim Só o fato De se dar conta De que precisa disso Já é um grande passo Né? Então assim Você já está se enxergando Você já consegue perceber Que algo ali Não está legal Está inapropriado E assim Você consegue entrar em contato Com você mesmo E perceber E ter consciência De onde você pode atuar Às vezes Só ter a consciência Já é um passo enorme Porque aí você pode Pedir ajuda Caso você precise dela Caso você perceba Que se tornou uma coisa Mais séria Onde você não vai dar conta E isso também Não é problema nenhum Isso é muito legal Você se dar conta Ser sincero com você mesmo E se dar conta de que Bom, a partir daqui Eu preciso de ajuda E vai dar trabalho? Vai Mas continuar mentindo Também vai dar trabalho E vão ter consequências Muito piores Né? Entrar numa questão Patológica Claro que a pessoa Não vai se tratar E nunca mais Eu mentir na vida Isso não existe Não existe Nós vamos mentir Nós vamos dizer Que já estamos chegando E estamos saindo de casa E isso acontece Isso é uma coisa do tipo Se eu falar que eu me atrasei A pessoa vai se chatear Então acho melhor eu falar Que eu já estou no meio do caminho Que de repente Não causa tanto problema Faz parte Se as pessoas Se a sociedade for só Sincera ao extremo Ela entra em colapso Não dá conta Eu vejo Eu vejo que Nosso desejo De agradar os outros Sim Nos empurra Para esse movimento Para esse comportamento Natasha De estar sempre Mentindo É exatamente É porque Desde a infância A gente é treinada A isso Quando uma criança Ganha um presente E faz aquela cara Não gostei disso Ou fala Não gostei A mãe ensina a criança A não dizer isso Na frente do outro Que vai desagradar A outra vai ficar ofendida Então desde pequeno O tempo todo Para querer agradar o outro Para dar a resposta Que o outro Quer ouvir Você está se agradando? Isso É uma pergunta terapêutica Que eu sempre faço Quando você está Nesse muito movimento Para o outro Você está fazendo Esse movimento Para você? A maioria das vezes não Não A partir de que você Investe toda a sua energia Para o outro Que para você Não sobra nada As pessoas que não conseguem dizer Não tem muito disso Não consigo dizer não Mas assim Eu estou me violentando O tempo inteiro Mesmo que esteja mentindo Isso Eu estou me violentando Mas eu estou fazendo Para o outro Você quer Faço Faço Sem problema nenhum Mas assim Aquilo para mim É uma tortura Mas para o outro Eu estou satisfazendo Exatamente Mas aí Eu esqueço Sim De estar Em contato comigo mesmo Eu continuo achando Que isso tem muito a ver Com a questão da autoestima Eu acho que é muito forte isso Eu preciso agradar Porque eu preciso ser aceito Porque eu preciso que o outro Me enxergue Talvez de uma forma Que eu não consiga me enxergar Então a mentira Tem aí Um link Tem uma associação Com uma autoestima Baixa Que é hora Da gente Começar a olhar isso Não é Natália? Exatamente E aí O convite terapêutico Fica aí também Porque as vezes Se você Tira essa posição Do não E agora Vou começar a dizer não Antes eu só dizia sim Agora eu vou começar a dizer não Esse novo movimento Pode trazer muito sofrimento Para essa pessoa Porque ela precisa Ressignificar Esse novo modo de ser Porque ela ainda não conhece Aquele modo de ser Então ela vai experimentar E muitas pessoas Não vão conseguir Sair daquela situação Naquele novo experimento Então a terapia Também é funcional Para isso Para ajudar Nesse novo modo de ser Ajudar Nessas novas conquistas Novos experimentos Com as pessoas Por isso Que é tão importante Aqui O convite A um Atendimento psicológico É muito importante Que você pense nisso E Não pense Que isso vai ser Um gasto Eu vou gastar Com isso Isso é um preço Muito alto Muito grande Vai ser impossível Espera aí Eu vou investir Investimento E esse é um investimento Que é Precioso Investir em mim Exatamente Bom Nós vamos Para o Dica de Saúde Dá uma olhada As crianças Costumam ser Muito curiosas E acabam Levando A boca Diversos materiais Que podem ser Perigosos A saúde Os pais Precisam Ficar Sempre Atentos Qualquer Descuido Pode ser Perigo Por isso O Espaço Feminino Listou Algumas Dicas Que podem Ser Adotadas Em casa Guarde Todos Os Produtos De higiene Limpeza E medicamentos Trancados Fora Da vista E do alcance Das crianças Dê Preferência A embalagens De segurança Tampas De segurança Não garantem Que a criança Não abra A embalagem Mas podem Dificultar Bastante A tempo Que alguém Intervenha Nunca deixe Produtos Venenosos Sem atenção Enquanto Os Usa Só Leva Alguns Segundos Para que Ocorra Um Envenenamento Nunca Se Refira A um Medicamento Como Doce Isto Pode Levar A criança A pensar Que não É Perigoso Ou Que é Agradável De Comer Como As crianças Tendem A imitar Os Adultos Evite Tomar Medicamento Na frente Delas Quando Adquirir Um Brinquedo Para a Criança Certifique-se Que ele Não Contém Componentes Tóxicos Em caso De intoxicação Entre em contato Imediatamente Com o Pronto-socorro Ou Centro De Controle De Toxicologia De Sua Cidade Para Receber Orientações Adequadas Essa É Mais Uma Dica Do Espaço Feminino Bom Então Nós vamos Para o Intervalo E Voltamos Já Já Voltando Com o Nosso Espaço Feminino No Tema Que Hoje A gente Pede Aquela Proposta Para Você Pensar Na Nossa Saúde E Vida A Ideia Sobre Pensarmos Na Mentira É Uma Reflexão Realmente E Se Esse É O Caso Busca Ajuda Não é Isso Meninas Exatamente Com as Psicólogas Natasha Menezes E Sheila Veloso Sempre Boa Companhia No Nosso Espaço Valeu Mesmo Agora É o Seguinte Nós Vamos De Pé Já Caminho Lá Com Nosso Chefe José Maceira Vocês viram As fotos Do Instituto Muito Legal Chefe Agora Nós Vamos Encerrando Não é Isso Não tem Problema O Supermax Não tem problema Não Gente A gente Aqui é de Cade Né Supermax Quem não Já viu Supermax Na televisão Brasileira Mais próximo Venham Meninas Venham Vamos lá Estamos aqui Vendo Ó Cortando Aquele Saquinho Que foi Dado um No Dado um Nozinho Com uma Tesourinha Claro Porque Quente Né Chefe É Super Quente Enquanto Isso Está Acontecendo Acompanhe A Agenda De Saúde O Serviço Itinerante De Castração De Cães E Gatos O Castramóvel Está disponível Para efetivação Dos procedimentos De castração Os cães E gatos Devem ter Entre 6 Meses E 5 Anos De idade Para ter Acesso Ao serviço Os proprietários Devem comparecer Ao local Munidos Do cartão SUS E documento De identificação Com foto Além do cartão De vacinação Do animal É importante Salientar Que os animais Só poderão Ser castrados 10 dias Após a aplicação Da vacina Antirrábica O ônibus Adaptado Está na rua Fortunato Benjamim Sabac Sem número No bairro Sete Portas Em Salvador No estado Da Bahia O atendimento É de segunda A sexta De 8 da manhã Ao meio dia Para outras informações Acesse www.saude.salvador.ba.gov.br Aqui tudo é verdade A nossa psicóloga Cheira Não gosta de peixe Mas aí, chefe Pode usar o frango, né? O franguinho Peito de frango Já melhorou Pois é Fica super saudável Camarão Um fruto de mar Ó, meio melhor ainda Ó, voltando o nosso prato Então É o mesmo processo, né? Com as outras carnes Isso, o mesmo processo E todo cozidinho Todo mundo foi cozido Com esse Com o próprio líquido Então Sensacional, né? Fazendo uma bossa Claramente Hummm Podemos experimentar O namorado verdadeiro O namorado verdadeiro Natasha, você quer experimentar? A Sheila não gosta Deixa eu pegar um Garfinho aqui Para a Natasha Opa Porque Eu achei Olha O legume A couve-flor Ficou al dente Ficou sensacional Ai, Sheila Que pena Que eu estou com a pena Da Sheila Depois eu provo É para falar a verdade? É para fazer um de frango Pronto Melhor É para falar a verdade? Está uma delícia Não Muito bom Eu vou falar a verdade Está sensacional Agora Tem que ter cuidado Com o salzinho, né? Tem que ter cuidado Porque o sal Que você usou Chefe Ele Embora tenha colocado Bem pouquinho Mas ele dá uma Ele dá uma puxada Bem forte Dá uma puxada Bem interessante Fica o convite Então A verdade Beijo no coração Obrigada pela companhia Paz Chega E aí 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 Obrigado.